Gojo vs Sukuna é talvez a luta mais insana e complexa já escrita, você pode entender por cima como cada lutador se supera, mas o brilho vem quando você se aprofunda nas entrelinhas, nos paradoxos, nos poderes e claro nas leis do Jujutsu sendo quebradas, se busca a lógica não é aqui que vai achar, eles não são meros feiticeiros, eles são deuses que quebram as regras. Quer saber tudo sobre os novos poderes de Sukuna e Gojo e a nova expansão de domínio de Satoru Gojo? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero todos vocês estejam maravilhosamente bem, capítulo 227 de Jujutsu Kaisen insano, muita coisa legal acontecendo nesse capítulo. E um recado rápido pra vocês, eu estava fazendo geralmente o review quase uma semana depois do lançamento, mas estavam me pedindo muito pra fazer no lançamento. Como minha grade de vídeos acaba sendo programada, eu só consigo lançar especificamente na quarta, então eu fiz o review em cima do original japonês, talvez nem tenha saído em português ainda. Se você não se importa com spoiler, segue comigo, se não, lê o capítulo, depois volta aí e vê esse vídeo. Mas eu garanto pra vocês que tem muita coisa legal nesse capítulo, até a nova expansão de domínio do Gojo sendo mostrado e o Sukuna também dizendo que não dá pra brincar com essa fera. Assiste até o final, tá muito legal esse vídeo. Se você é novo, assiste. Se gostar, eu peço pra você escrever. Se você já é um feiticeiro nível Gojo, faz o que? Despara o like pra dar a força pra esse vídeo e agora com vocês tudo sobre o Jujutsu Kaisen 227. Então vamos lá, meus amigos. Nosso capítulo já começa explicando algumas coisas. Com o Zakabe, ele está se perguntando como diabos o Gojo usou sua técnica amaldiçoada reversa pra recarregar sua técnica amaldiçoada. Yuta afirma que é meio comparável a um motor superaquecendo e esperando esfriar, embora ele não tenha certeza do mecanismo exato desse processo que o Gojo empregou. Por essa analogia do Yuta, imagine realmente que Gojo superaqueceu e essa técnica reversa entra como um radiador ajudando o seu motor a esfriar mais rapidamente pra que ele possa usar toda a sua potência novamente. Ouvindo o que Yuta disse, Mack diz que em tese, energia reversa deveria apenas consertar o motor, ou seja, curar feridas e não esfriar o motor pra que se recarregue a potência. Yuta diz que foi o que ele pensou até agora, mas seu entendimento não foi o suficiente. E o que o Gojo está fazendo é algo realmente difícil e que foge todas as regras do uso de Jujutsu. Já na luta mais insana da nossa vida, Sukuna emergiu relativamente ileso após o ataque do Vermelho e já reformou o seu domínio agora com um escopo maior. Gojo também libera novamente seu domínio enquanto o Kuzakabe grita com Gojo o chamando de estúpido. O domínio de Sukuna é superior por conta da falta de barreiras e quebra qualquer domínio que é muito frágil por fora. Mas aqui é Gojo, meus amigos. Ele invoca o seu domínio, mas não de uma forma comum, e sim de uma forma surreal. Ele inverte as condições de barreira do interior e do exterior do seu domínio, tornando-o mais forte do lado de fora. Apesar do feito brilhante pra barrar o Santuário Malévolo, Sukuna agora é capaz de acertar Gojo com os seus socos enquanto eles estão dentro dos seus domínios. Tudo isso porque é revelado que Sukuna está usando simultaneamente a amplificação de domínio e a expansão de domínio em OK. Agora eu tiro meu chapéu realmente pro Sukuna. Isso aqui deveria ser impossível de se fazer também, já vou explicar. Bom, Sukuna desativa a técnica de acerto garantido pra amplificar os seus ataques de fora. E temos um vislumbre de Kenjaku explicando que o infinito de Gojo não afeta quem o está tocando. Então Sukuna faz questão de sempre manter o contato com Gojo o tempo todo. Tudo isso leva Gojo mais uma vez a perder essa batalha de domínios. Sukuna mantendo o contato com Gojo pra sobreviver se livrou do seu efeito de golpe certeiro dentro do domínio pra aumentar muito mais o poder do ataque de fora do domínio de Gojo. Agora, qual que é o absurdo aqui galera? O Sukuna usando simultaneamente a amplificação de domínio e a expansão de domínio, qual a diferença de um para o outro? A expansão de domínio vocês conhecem bem. Barreiras que criam um universo de bolso com acertos garantidos. Já a amplificação de domínio, vimos pela primeira vez lá no capítulo 85. E como a amplificação funciona, um usuário basicamente lança a sua expansão de domínio em torno do seu corpo sem a sua própria técnica amaldiçoada. Por Sukuna desativar o acerto garantido, é como se ele conjurasse uma expansão de domínio vazia. Então ele age como um sifão sugando a técnica de Gojo que por sua vez é neutralizado. A amplificação de domínio precisa de uma certa quantidade de energia amaldiçoada pra ser usada pra neutralizar uma quantidade equivalente de poder do alvo. Se o Gojo queimar mais rápido sua energia, ele pode ultrapassar a taxa na qual o Sukuna tenta neutralizar o seu infinito. Forçando-os a aumentarem muito sua produção de energia amaldiçoada pra acompanhá-los até que um deles acabe desmoronando. E você deve se perguntar agora também, por que o Gojo tentou novamente a expansão de domínio? Até o Yuji que é meio tapado percebeu que daria errado por conta da incompatibilidade de domínios. A razão pela qual o Gojo perdeu a batalha de domínios, lembrem, não é porque a do Sukuna é mais refinada. Eles se igualam, é por conta de como esses domínios de barreira aberta interagem com os domínios de barreira fechada. E no capítulo anterior, o Gojo até afirmou que sua técnica é esmagadoramente muito mais forte que a de Sukuna. Se ele for atingido com o vazio infinito, provavelmente é fim de jogo pro Rei das Maldições. Então a razão pela qual o Gojo continua abrindo o seu domínio aqui, é porque ele está mudando os aspectos do seu domínio pra lidar com o de Sukuna. Não o quão forte uma é em comparação a outra, mas o Sukuna também é um gênio. Então ele também está mudando os aspectos do seu próprio domínio. A primeira vez que o Gojo perdeu o confronto foi devido a barreira aberta do Santuário Malevolente. E agora aqui no 227, o golpe certeiro de Sukuna prevaleceu porque ele estava se esforçando pra sempre manter contato com o Gojo. Pra que o vazio do infinito não se aplicasse a ele. Ele estava apenas fugindo das condições do acerto de Gojo. O problema agora é que vale a pena experimentar talvez votos vinculativos pro Gojo. Mesmo que ele perca o confronto de domínios. Se o Sukuna for atingido pelo infinito, ele provavelmente vai ser embalado por Gojo. E como já vimos, Satoru pode sobreviver ao que parece facilmente, vai. Vamos colocar assim, ao Santuário Malevolente até tem uma técnica que atenua o dano que ele recebe. Gojo tem tudo a ganhar e nada a perder ao colidir domínios com Sukuna. Mesmo Sukuna sendo superior nesse quesito. Inclusive eu acho que o Gojo está testando algumas coisas aqui pra desbloquear uma propriedade especial do seu próprio domínio. Que é desconhecida para nós e claro, até mesmo para o Sukuna. Gojo está literalmente mudando as leis do Jujutsu a cada capítulo e Sukuna está acompanhando. Não à toa, mesmo após isso, o Gojo permanece praticamente inalterado pelas técnicas de corte do Sukuna. Mesmo depois do seu domínio ser destruído. Kuzakabe explica que Gojo agora está empregando a emoção da flor caída. Uma técnica anti-domínio que as três famílias nobres do mundo do Jujutsu transmitiram em segredo. Gojo aprendeu isso quando era uma criança, mas ele nunca teve qualquer motivo para utilizá-la antes. Acertei essa hein galera? Vocês viram o vídeo que eu falei que essa técnica ia surgir? É acerto legal aí pra nossa conta. A emoção da flor caída é uma técnica anti-barreira, anti-domínio. Uma arte secreta. Ao contrário de um domínio simples, no qual o usuário manifesta o seu próprio domínio para anular o ataque de acerto automático de uma expansão de um inimigo. A emoção da flor caída envolve o usuário em uma armadura de energia amaldiçoada que vai contra-atacar no momento em que o acerto garantido de um domínio faz contato. A energia amaldiçoada defende o usuário automaticamente, contrariando qualquer ataque com igual força para anulá-lo. É uma técnica e tanto. Temos então o ápice. Gojo mais uma vez ativa o seu domínio, espalhando longe o suficiente para abranger todo o santuário malévolo. Assim que os espectadores começam a comentar que tornar maior seu domínio não vai tornar mais forte, Gojo puxa a barreira para dentro, condensando todo o domínio e tudo o que havia nele em uma bolinha densa. Uau! Isso aqui é muito legal. Novo domínio de Gojo. O que eu acredito que vai ser essa esfera galera? Eu estou assumindo que o interior agora é realmente um espaço infinito, onde o Gojo expandiu sua expansão de domínio para corresponder ao alcance do santuário malévolo e depois encolheu os dois dentro dessa esfera. Honestamente, é mais uma faça insana de Gojo. O domínio de Sukuna é tão grande por conta do seu voto vinculativo para torná-lo sem barreiras. estender um domínio normal tão longe é loucura. E com a bomba aqui, o infinito é suposto ser a maior coisa existente, mas ao mesmo tempo a menor coisa existente também. O conceito das habilidades de Gojo, se você não sabe, são inspiradas em um paradoxo chamado Paradoxo de Zenô, onde Aquiles nunca poderia realmente chegar a qualquer lugar, já que a distância que ele teria que cobrir seria reduzida a metade, um número infinito de vezes. Na metade do caminho, outro meio caminho novo surgiria e assim por diante. Ele teria sempre que dar o número infinito de passos cada vez menores para alcançar seu objetivo. Com o Gojo é o mesmo, é assim que ele para golpes, criando um espaço infinito entre ele e seu inimigo e desacelerando os ataques. Só que com essa esfera agora, eu creio que o Gojo pode amplificar tudo isso quando ele reduz o espaço do seu infinito. É fato que na física, todas as forças da natureza ficam mais fortes conforme as distâncias encurtam. E temos uma lei muito famosa, chamada Lei do Inverso do Quadrado da Gravidade de Isaac Newton, que diz que a força da gravidade fica quatro vezes mais forte se você reduzir pela metade sua distância do objeto. Se imaginarmos Gojo e Sukuna como sendo pontos nesse domínio, você pode fazer a distância entre os dois tão pequena quanto queira, de forma que a força se torna infinita. Em última instância, Gojo iria quebrar o tecido do espaço, criando uma verdadeira espuma de buracos negros, o que certamente faria aqueles, ou melhor, o infinito de Gojo, progredir ainda mais lentamente. Ele pode realmente parar tudo em tese dentro desta esfera, se for isso realmente. A lógica realmente não se aplica, galera. A esses deuses e as leis do Jujutsu parecem não ser regras que ambos seguem. Essa é a melhor batalha de todas. O que eu amo em Jujutsu é esses conceitos de paradoxos, leis da física, matemática. É incrível. E como tudo isso está empregado pra fazer esses poderes funcionar. Eu realmente acredito que Gojo condensando o seu domínio nessa pequena esfera, ele está diminuindo o espaço do infinito. E você sabe, as forças da natureza ficam mais poderosas quando estão próximas umas das outras. Eu acho que o Gojo vai amplificar bastante o seu infinito dentro desse domínio. Quero ver o que vai acontecer. Realmente o Gojo quebra a lógica. Tudo que ele vem fazendo aqui é simplesmente insano. Apesar que o Sukuna ainda não mostrou tudo. Ele está acompanhando o Gojo. Não usou nada das sombras totais. Seu poder realmente nem mostrou os quatro braços ainda. Na verdade, só a forma final. Deve ter muita linha pra queimar. E essa luta está insano. Mas é isso. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho como funciona essa lógica dos paradoxos dos poderes de Gojo. E se gostou desse vídeo, você vai seguir. Deixe um like pra eu saber. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui. Tchau, tchau.